E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e como sempre fazemos na segunda metade de uma versão, vamos analisar a tier list do site Prydwin, e vamos ver como está a meta atual de Honkai Star Rail. Como os números de personagens só aumentam, e como temos três modos de jogo endgame diferentes agora, e eu não quero que esse vídeo tenha duas horas de duração, eu vou falar sobre as mudanças que vimos, comparado à lista anterior, sobre os personagens no topo de cada lista, e também se eu tiver alguma opinião muito forte sobre alguma coisa que não seja essas que eu acabei de mencionar, além, é claro, vamos falar também da inclusão de novos personagens. E vamos começar com o Memórias do Caos. Nos personagens defensivos não parece ter... nenhuma mudança. A única coisa a mencionar aqui é o que eu menciono sempre que eu vejo essa lista, que Aventurin, Huohuoh e Fuxuan deveriam estar na mesma tier. Eu acho que eles são do mesmo nível. Em suportes, porém, temos coisas mais interessantes a falar. Primeiro que eles subiram a asta de posição, e outra que eles pararam com a maluquice de dizer que a Gwynethon é especialista, e botaram ela no lugar onde ela devia estar sempre, que é suporte. E eles subiram a Gwynethon de tier também. Ela era tier 3, no especialista, agora é tier 2, suporte. Em tier 1.5 nós tivemos mais uma mudança, a loba prateada parece um elevador no Prydwen. Ela sobe e desce a cada atualização. Agora ela subiu pra T1, deixando Bronya e Pella pra trás na 1.5. O que eu pessoalmente discordo, mas ok. Agora na T1 nós temos o primeiro novo personagem na 2.4, o Jiao Shiu. Pessoalmente, eu acho que ele deveria estar na 0.5. Eu adoro a T1, eu sou indiferente à loba prateada, mas a T1, por melhor que ela seja, ela não funciona com vários dos novos personagens da 2.0 pra cá. Enquanto a loba prateada só é boa pra valer em cenários onde ela só precisa focar em alvos únicos. O Jiao Shiu é bom em todas as ocasiões, com todos os personagens, e eu acho que ele deveria estar na 0.5 com certeza. Por falar nisso, na T0.5 nada mudou. Três grandes suportes, Sparkle, Robin e o protagonista de Harmonia. E é claro, a maior suporte do jogo, Huan Mei, sozinha, em T0. Não tem do que reclamar aqui. Vamos ver agora os ditos especialistas, de acordo com o Prydwen. Absolutamente nada mudou em T4. Em T3, a Gwynethon saiu e foi pra suporte. Enquanto o Sampo caiu de T2 pra cá. Jade e Welch continuam na mesma posição. Mesma coisa em T2. Não tem ninguém em T1.5 ainda? Em T1, temos mais uma nova personagem da 2.4. A nova 7 de Março. Fazendo companhia a Topaz, que estava sozinha em T1 antes. E eu vou te falar, por mais que eu goste da nova 7 de Março, do lado da Topaz me parece um pouco de exagero. T1.5 não tem ninguém, eu desceria ela pra T1.5. Ela é boa, mas eu não acho que ela seja no mesmo nível que a Topaz. Em nenhuma das suas duas builds. Porém, o fato dela ter duas builds pode dar um buff a ela, eu diria. E no topo dos personagens especialistas, temos aqui vários DPSs. E nenhuma mudança. Vagalume ainda é a melhor DPS do jogo, empatada com a Acheron. E Butch Hill, Kafka e Cisne Negro vêm logo atrás. Todos esses personagens são fantásticos. Mas agora vamos à lista que vai ser polêmica de fato. Vamos falar dos DPSs. O Prydwin voltou a trollar, botando o Yanqing lá embaixo de novo. O Yanqing não é tão ruim assim. E eu devolveria ele pra T4. Os outros dois... T4 tá exatamente igual com a diferença do Yanqing, que eu já falei. Em T3 tem uma diferença, a Rimeko estava aqui, mas ela subiu pra T2, ao lado do Blade. Eu tô surpreso no Memórias do Caos, eu não acho que a Rimeko seja no mesmo nível que o Blade. Mas fazer o quê? Em T1.5 nada mudou também, os suspeitos de sempre estão aqui. Mas agora, em T1, algumas coisas mudaram. E assim, eu falei que eu faria essa mudança. Várias vezes já, em várias análises de tier list do Prydwin, eu falei que eu faria essa mudança. E eu não sabia porque o Prydwin não tinha feito isso ainda. Mas eles finalmente tiveram a coragem. Danhang 2 e Jing Liu caíram pra T1. E com toda a razão. O dano que esses dois causam não se compara com o dano que personagens como Vagalume, Acheron e até mesmo o Boothill causam. E eu sempre vejo comentários, ah, mas o meu danhang causa mais dano. Pois é, o seu danhang realmente tem dano imaginário. E assim, em T1, também temos a Yun Lee. Eu concordo, ela estreou aqui em T1, ela é no mesmo nível de força que esses dois. Pra falar a verdade, eu acho que a Yun Lee é melhor do que esses dois. Ela causa um bocado mais de dano do que eles. Talvez ela devesse ir pra T0.5, mas ela não é tão melhor assim. Talvez seja justo ficar aqui. Agora, o que me surpreende é que eles inverteram. Na última vez que analisamos essa lista, o Dr. Rachel estava em T1. Agora ele foi pra T0.5. Personagem que foi dado de graça, inclusive, vale a pena lembrar. E assim, eu gosto do Dr. Rachel. E personagens com ataques extras têm ganhado muito suporte ultimamente. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que o Prydwin viajou aqui. O Dr. Rachel não devia estar na frente do Dan Hang e da Jing Liu. Eu desceria ele. Ele é bom, mas não é tão bom assim. Em primeiro lugar, em T0, para surpresa de ninguém, Acheron. Que não só permanece forte, mas também ela acabou de ganhar o seu melhor suporte de todos com o lançamento do Jal Shiel. Mas eu acho que eu já demorei mais do que eu queria no Memórias do Caos, então vamos falar rápido do Pura Ficção. A minha memória de quem estava em qual lugar no Pura Ficção 40 dias atrás não é tão boa, então eu vou falar mais dos novos personagens e dos personagens que estão no topo. Hum... Nada a falar sobre os defensivos. É certo repetir que o Aventurine é o único defensivo que é realmente bom nesse modo. Dá pra fazer esse modo sem tanque ou sem curandeiro. O Aventurine é um dos poucos que ajudam pra valer aqui. O Jal Shiel lançou em T1 no Pura Ficção também? Hum... Eu também colocaria ele em T0.5 no Pura Ficção. E eu tenho minhas dúvidas sobre a Sparkle nesse modo aqui. A Robin, de fato, é tão boa, ou na verdade até melhor do que a Huan Mei, no Pura Ficção especificamente. Ah, eu acho que... Eu vou ter que pegar uma Robin no Rehan dela, quando o Rehan acontecer. Apesar da musiquinha chata, eu vou ter que ter uma Robin. Ela é muito boa. É... A Nova 7 de Março lançou no T2 no Pura Ficção. Eu vou te dizer que é até melhor do que eu esperava. Vagalume no T1, faz sentido. Depois Kafka e Cisne Negro. E de alguma forma, a Jade é especialista. Mas, no geral, a Jade é, junto com a Herta, a melhor personagem desse modo. Em DPS, a Yun Lee também estreou em T1. Acho que é o esperado. A Acheron caiu uma posição, se eu me lembro bem. E é a gente com a Herta e a Himeko no topo. Eu não tenho muitas opiniões fortes sobre o meta do Pura Ficção. Tudo parece fazer sentido nessa lista. Mas agora vamos para o Sombra Apocalíptica. E isso vai ser interessante porque é a segunda vez que vamos analisar a lista do Sombra Apocalíptica. Será que muita coisa mudou de lá pra cá? Visto que, a primeira vez, nós não entendíamos tão bem o modo. Visto que ele tinha acabado de ser lançado. Vamos ver agora. Já tivemos dois Sombras Apocalípticas. Algumas coisas inesperadas. Outras, nem tanto. Pela lista do Pridewing, só olhando por alto, dá pra saber que eles estão valorizando bastante dano de quebra. O protagonista de Harmonia continua em T0. O Gallagher está em T0. Boothill e Vagalume são os dois melhores DPSs desse modo, apesar deles não estarem na lista de DPS. E assim, eu até concordo com essa ideia no geral. Mas eu acho que isso é porque tanto no primeiro quanto no segundo Sombra Apocalíptica, nós tivemos buffs específicos para personagens de quebra. Não que os personagens de quebra vão ficar ruins se eles não tivessem esses buffs. Mas a vantagem deles sobre todos os outros, na minha opinião, é por causa dos buffs. O Jal Shield estreou em T1, em todos os três modos, aparentemente. Eu acho que no Pura Ficção e no Memórias do Caos, como eu disse, eu subiria ele pra T0.5, mas aqui no Sombra eu acho que T1 é mais válido. Os inimigos desse modo são muito resistentes a debuff. O que eu acho que explica porque a Kafka, Cisne Negro e Acheron caíram de posições nesse modo. De fato, a minha Acheron não é grandes coisas no Sombra Apocalíptica. E de acordo com os comentários do meu último vídeo sobre o modo, muita gente falou que a Kafka e a Cisne Negro deles também sofrem nesse modo. E elas são boas em todos os outros lugares. A nova 7 de março estreou em T0.5 aqui. Com certeza deve ser com a build de quebra também. Provando mais uma vez que o Prydwin tá dando valor maior pra personagens de quebra. Butthill e Vagalume, ambos fantásticos nesse modo, como eu disse, de fato. Acheron e Dr. Rachel na mesma categoria. Tem alguém que é muito fã do Doutor lá no Prydwin. Como eu mencionei, ninguém em T0 dentro dos DPS, por mais que seja óbvio que Vagalume e Butthill sejam DPS. Mas a Yun-Li estreou bem em T1 aqui também. E bem, o Sombra Apocalíptica é consideravelmente diferente do Memórias do Caos de fato. Não em tudo, mas é diferente especialmente em termos de DPS. Como sempre, o Prydwin teve uma ótima, uma boa tier list. Algumas coisinhas só que eu acho meio doida e outras coisinhas que eu discordo, mas no geral é uma ótima tier list. Agora vamos falar sobre quais eram as minhas previsões para os personagens da 2.4. No vídeo passado eu disse o seguinte. Minha aposta, a Yun-Li vai entrar em T1 junto do Dr. Rachel em DPS, ou especialista, porque né? A 7 de março vai entrar em T2 como suporte, ou especialista. E o Zhao Shiu vai entrar em T1 como suporte, ou especialista. Pois é. Eu errei a 7 de março. Eu disse que ela ia estrear em T2 e ela estreou em T1. Os outros dois eu acertei. Embora agora, depois de ler muito melhor o que o Zhao Shiu faz e ver ele funcionando na prática, naquela época eu teria apostado em T0.5, porque é onde eu botaria ele na lista, mas acabou que eu apostei em T1 e eu acertei. E no meu último vídeo eu destaquei os comentários de quem acertou as posições dos personagens anteriores no Memórias do Caos, mas dessa vez eu não consegui achar nenhuma previsão de alguém que acertou todos os três. Tudo bem que eu confesso que eu li um pouco rápido os comentários, talvez eu tenha perdido algum que acertou de fato, mas é, agora sim. Vamos falar das minhas previsões da 2.5. Fei Shao, Mozi e Lingxa. Na minha opinião, a Fei Shao vai entrar em DPS em T0. Eu não acho que ela seja tão boa quanto a Acheron e a Vagalume, assim, elas não são exatamente no mesmo nível na minha opinião, mas são bem perto. E visto quanto o Prydwin ama o Dr. Rachel, eu acho que eles vão amar ainda mais a Fei Shao. E ela vai pra T0. DPS ou especialista, na verdade eu não sei, eu acho que o Prydwin decide tirando no caro coroa. Já a Lingxa, visto que eles acham que o Aventurine é simplesmente melhor do que os outros, eu vou apostar que eles vão colocar ela em T0.5 também. Mesmo que eu, pessoalmente, colocaria os quatro, agora é quatro, na mesma tier. E por último, o quatro estrelas, o Mozi. Se eles colocaram a Março em T1, eu não vejo como eles colocariam o Mozi em menos que T1 também. Mas eu, pessoalmente, colocaria o Mozi em T1.5, mas eu vou apostar que vai ser em T1, baseado nas opiniões do Prydwin sobre a nova Março. Então essas são as minhas apostas pra 2.5. Fei Shao T0, Lingxa T0.5 e Mozi T1. Mas e vocês? Quais são as suas apostas para personagens da 2.5? Deixe nos comentários que se um ou mais de vocês acertarem, todas as três colocações, eu vou ler o comentário de vocês no próximo vídeo. Lembrando que, considerando apenas o Memórias do Caos nessa aposta, pra gente não complicar. Mas é isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Me diz o que você achou dessa lista. Tem alguma coisa que você concorda ou discorda dela? Ou das minhas opiniões que eu dei sobre ela? Me conta nos comentários. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos parecidos no futuro. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, considere tornar-se membro, clicando em Seja Membro ou Aderir, aqui abaixo do título desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.